Música Foi deixado na porta do templo Um senhor aleijado dos pés Implorando a todo momento Com mais mal no favor dos fiéis Quem olhava seu rosto notava Uma vida tristonha e penosa A cidade chamava de coxo Da porta do templo chamada Formosa O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Continue na porta do templo Que os homens de Deus vão aparecer Dois discípulos bem conhecidos Pelos nomes de Pedro e João Decidiram subirem ao templo Pra fazerem uma oração Quando o pobre aleijado os viu Logo humildemente falou Ó senhores fecham meu estado E dai-me uma esmola e dai-me uma esmola E por favor O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Continue na porta do templo Que os homens de Deus Que os homens de Deus vão aparecer Pedro e João de repente pararam E com ele então foram falar Com amor para o amor Com amor para o homem olhar Decidiram então ajudar Prata e o milagre Prata e ouro não temos nas mãos Mas se é um tempo de esmola Afim do O que temos é poder de Deus Levanta e anda em nome do Senhor O milagre o milagre O milagre então aconteceu O milagre então aconteceu Continue na porta do templo Porque neste templo tem homens de Deus O milagre então aconteceu O milagre então aconteceu Continue na porta do templo Porque neste templo tem homens de Deus